Música Oferecimento Canicos Bona Né Portal aberto, sejam bem vindos Viajantes do Iron Manverso, eu sou o Fabio Gess E hoje eu vou apresentar pra vocês 10 perfis de Instagram Que são bacanas pra você seguir Caso você curta quadrinhos Eu fiz um vídeo apresentando 10 canais De Youtube que eu gosto de seguir E foi um sucesso, o pessoal gostou Bastante, até me recomendou outros Conheci novos canais através disso Então vou repetir a dose aqui Com perfis de Instagram Talvez vocês me recomendam alguns que eu não conheça E eu possa recomendar aqui Numa parte 2 de vídeo Hoje eu vou recomendar 10 deles aqui Os que eu acompanho, os que eu curto Ver análises, novidades Notícias e tudo mais E eu espero que vocês também curtam eles E vou deixar o link de todos eles na descrição Pra você ir lá e seguir Começando por um que pra mim é uma das referências Notícias de mangá no Instagram Que é o Mangás Brasil Tem várias postagens por dia E eles lançam todas as novidades Que saem do ramo dos mangás aqui Não só no Brasil Como alguns estrangeiros também Tem review, tem postagem de checklist Tem notícias de anime Final de obras Recomendações de mangás e quadrinhos Pra você ler Não é só mangá também Eles também falam sobre Quadrinhos, né? Comics Tem sobre o Asa Noturna Tem mostrando como que tá a edição Do One Piece Então eles tem várias coisas Que te deixam informado, né? E pra você conhecer um pouco mais Sobre novas obras E essa é uma boa recomendação Se você curte mangá Você tem que seguir o Mangás Brasil No Instagram Tem muita coisa bacana O segundo Instagram eu conheci recentemente Que é o do Matias Alencar Ele é uma pessoa super animada Super amorosa, né? Um cara super gente boa E o perfil dele é uma mescla De perfil pessoal Com perfil de resenha de livros e quadrinhos Ele lê bastante E tudo que ele lê Ele comenta um pouco aqui Ele fala de quadrinhos É que como vocês podem ver Mas ele também fala de livros Então se você curte ver resenhas de livros Que estão aí na boca do povo na época O Matias posta reviews o tempo inteiro, né? Ele faz stories Bastantes stories Sobre tudo que ele recebe Tudo que ele leu O que ele curtiu O que ele não curtiu Ele é bastante sincero nas opiniões Então por isso que eu gosto muito das reviews dele E ele também dá espaço pra Quadrinhos brasileiros, né? Então a gente manda alguns quadrinhos nossos Só que tem review do Nadine Do Edinaldo Alves Tem do Harmony HQ, né? Então ele dá esse espaço pra quadrinhos brasileiros Ele recebe, faz resenha Sempre muito honesto Sempre dando uma força E ele merece aí uma confiança sua Pra ir lá seguir o perfil dele E conhecer um pouco mais Esse terceiro perfil É o Leitura e Movies, né? Ele é mais voltado mais para livros mesmo Ele fala mais de livros, né? Mas tem quadrinhos também Tem Light Novel Tem mangás também Mas a grande maioria de reviews É de livros Então se você curte mais essa vibe De reviews de livros E conhecer um pouco do que tá saindo no mercado Você pode seguir aqui O Leitura e Movies Mas claro que também vai ter aquela porcentagem de quadrinhos, né? Afinal, a gente tá num vídeo recomendando perfis que falam de quadrinhos Inclusive, esse também já falou do nosso Harmony HQ aqui, ó Então, acho que seria bem bacana você dar uma olhada no perfil dele Ver as postagens e aproveitar e segui-lo também O quarto perfil, como eu não poderia deixar de faltar É da nossa querida Tropa do Lámen Que vem fazendo um trabalho excelente Divulgando quadrinhos brasileiros Por todos os cantos, né? Não só no canal deles no YouTube Mas também no Instagram E no Twitter, né? Mas no Instagram aqui, de vez em quando O Caio faz stories, né? Mostrando o que ele recebeu Mostrando algumas edições Aqui sempre tá divulgando os vídeos novos do canal, né? E é uma grande oportunidade aí de você conhecer quadrinhos brasileiros Que você não conhece ainda Porque eles praticamente só falam de quadrinhos brasileiros Parabéns aí mais uma vez o Caio pela iniciativa Juntamente com o Chama Dark O quinto perfil, é claro Do nosso queridíssimo, amadíssimo Joey, do Mangatube O perfil aí do canal do Mangatube Que também tem muita coisa Vocês acham que é só no YouTube que o Joey faz conteúdo? Não, aqui também No Instagram ele posta stories o tempo inteiro Mostrando sobre as leituras dele O que ele achou Postando foto do que ele comprou Foto de coleções novas Foto dos encontros de inscritos, né? E tem algumas reviewzinhas ali também, né? Tá sempre publicando coisas novas no Instagram Mantendo atualizado E sigam lá o nosso Joeyzito aí Pra crescer esse Instagram do Mangatube Temos também um perfil recente aí Ele tem poucos inscritos Porque foi criado recentemente E é o do Mangateria É um portal de notícias Sobre produções de mangá Mais especificamente E eles também dão muito espaço Pra quadrinhos brasileiros Dá pra ver que a indicação aqui do dia É o Scarra Brasa, né? Que tá em pré-venda aí No Catarse, né? Também falaram aí do concurso de mangás do estúdio, né? Também tem outros reviews, né? Postagens, anúncios de pré-venda E tem esse quadro aqui de comentários dos autores Que eles traduzem, né? O que os autores da Jump De outras revistas falam E é bem legal Porque praticamente ninguém traduz isso E é muito divertido ver os comentários, né? Tá vendo? Tem várias novidades aqui Novas séries da Jump O que vai ganhar live action O que vai ganhar anime Então tem muita postagem, né? Com novidades E é bem bacana Tem feito um trabalho muito legal também O próximo é o Nerd Grappiuna Que ele faz review de tudo que ele lê É praticamente um diário de leitura Que você vai encontrar não só quadrinhos Mas também alguns livros, né? E tem muita coisa brasileira, né? Você pode ver que tem bastante mangá Mas tem muita coisa brasileira também E ele é bastante honesto nas reviews Bem sucinto e objetivo também, né? Então recomendo aí mais esse perfil Pra você descobrir aí O que você vai ler aí na sua próxima leitura O perfil do Conexão Mangá também É de review de quadrinhos, né? Mais voltado pra mangá Mas é o mesmo padrão ali do Nerd Grappiuna, né? Ambos fazem review de tudo que eles leem É tipo um diário de leitura E ele também dá espaço pra quadrinhos brasileiros Tem o Shinkazu aqui do Masakiro Tem Beto Bordelo Tem bastante coisa bacana também Mais um perfil super divertido aí Com resenhas e curiosidades pra você acompanhar Outro perfil aí pra você acompanhar Coisas sobre mangás É o Recanto dos Mangás, né? Também dá espaço pra quadrinhos brasileiros Eles falaram do Scarrabras aqui É um perfil relativamente novo também Mas tem bastante coisa bacana Tem muita notícia, né? Sobre mangás em si Sobre o mercado Sobre os quadrinhos que eles leem lá Mais uma mega recomendação de Instagram pra vocês E por último, mas não menos importante O Fora do Plástico Que tem se tornado aí o arauto dos quadrinhos no Brasil Tudo que lança aqui Tudo que tem de novidade a respeito Não só de quadrinhos Mas da cultura pop no geral Eles postam aqui, né? Comandado aí pela Mariana e pelo Pedro E eles já foram embaixadores da CCXP Estão sempre vazando lançamentos de editoras grandes, né? Sendo exclusivos, né? Tem esse giro de notícias Que tem bastante coisa bacana Que só eles trazem Algumas notícias realmente são exclusivas Que as pessoas soltam no Fora do Plástico, né? Então é bem bacana o trabalho, né? A identidade visual do perfil É bem organizadinha É muito bem construída É uma mega recomendação Pra você ficar informado Sobre as notícias Do nosso mercado de quadrinhos E da cultura geek no geral Então são essas as minhas 10 recomendações de perfis no Instagram Espero que você tenha curtido E tenha conhecido novos perfis pra você seguir aí, né? Deixa aqui nos comentários quais perfis de Instagram você gosta de seguir Pra se aventurar no mundo dos quadrinhos, né? Pra se inteirar sobre o que tá acontecendo Sobre as notícias Sobre resenhas Talvez eu conheça novos perfis aí Pra recomendar nos próximos vídeos, beleza? Então se você curtiu esse vídeo Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreve no canal se ainda não for inscrito Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E portal fechado